Estão abertas até sexta-feira, dia 17, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida sócio-educativa que inclua privação de liberdade, o Enem 2021. As inscrições devem ser feitas pelo responsável pedagógico do sistema prisional ou sócio-educativa, por meio do sistema do exame. O responsável pedagógico é o encarregado por acompanhar todas as etapas do exame até a divulgação dos resultados. Entre as obrigações estão solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social para os participantes que precisarem, indicar as salas de provas e divulgar as informações aos participantes. Também cabe a ele manter, sob sua guarda e sigilo, a senha de acesso ao sistema e os números de inscrição e de cadastro de pessoa física, o CPF, dos participantes. Os dados são indispensáveis para o acompanhamento do processo de inscrição e a obtenção dos resultados individuais. O prazo de inscrição do Enem começou no dia 6 de setembro. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anígio Teixeira, o INEP, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022.